Comando Geral PNT-Li Sidauximo, informação é uma ralofesta e a colmeira, onde ela cumpre o regras de estado de emergência no cerca sanitária. Foi na laisne, moço, informação na Be Viral e em mídia social, quando o líder Balum, minha família, celebra a festa, tinam e a área colmeira, onde ela cumpre o regras de estado de emergência, mas o PNT-Li Lajalo, a atuação, mas o organização da academia e a polícia, como o portavoz, comando geral PNT-Li, e superintendente C, e Arnaldo Rosso Ateten, comando geral Sidauximo, informação, mas continua a bucatuir o processo. A festa na BEMACA desconfia e organiza o líder da União Família, sai viral e em mídia social, onde há moço preocupação público com a injustiça e a nação. A festa na União, João da Costa, Cristóvão Silva e RTT.